Vem da sucessão Tucutu, 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 me bota de quatro e dá tapinha no bumbum Me bota de quatro e dá tapinha no bumbum Tucutu, 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 tucutu O Rei do Caju E me chamou no WhatsApp, querendo se envolver É louca pra quicar, bota a raba pra mexer Então diz aí, não vem a posição que vai querer Vem da projeção, que tanto não vai comer assim Me bota de quatro e dá tapinha no bumbum Me bota de quatro e dá tapinha no bumbum Me bota de quartida tapinha no bombom Me bota de quartida tapinha no bombom Tucu, 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 tucu Eita! Eita, sucessão! E me chamou no WhatsApp querendo se envolver Relatador, aqui tá, bota a rega pra mexer Saindo a minha posição que vai querer E na bundura de não que o porco não vai te bater Me bota de quartida tapinha no bombom Me bota de quartida tapinha no bombom Tucu, 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 tucu Me bota de quartida tapinha no bombom Me bota de quartida tapinha no bombom Tucu, 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 tucu Eita! Eita, sucessão! Uh!